Esse corte ou esse bloqueio de 30%, mas que objetivamente significa mais do que 30%, como os reitores têm demonstrado, dos recursos das universidades que foi imposto pelo Ministério da Educação às instituições federais de ensino superior, é inconstitucional. É inconstitucional porque fere o princípio da separação de poderes, porque fere o princípio da autonomia universitária em sua tríplice vertente, didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, na medida em que recai sobre as ações orçamentárias específicas, sobretudo nas despesas de investimento e custeio. Esse bloqueio nos inviabiliza, isto é, inviabiliza gerações futuras de brasileiros e brasileiras das mais diversas áreas profissionais. Inviabilizará o desenvolvimento das ciências, da tecnologia, da inovação, das artes e da cultura. Inviabilizará o pensamento, inviabilizará, inclusive, como tem sido dito e reiterado, a formação daqueles e daquelas que, egressos das licenciaturas das universidades públicas, são os que formam os quadros dos professores e professoras das escolas, do ensino fundamental e médio do país. Os cortes, como eu disse há pouco, excedem 30% e chegam a percentuais altíssimos, como, por exemplo, os 48,62% na Universidade Federal de Grande Dourado, os 52,04% na Federal do Mato Grosso do Sul, ou os 53,96% na Universidade Federal do Sul da Bahia. Fato é, e esse é bastante relevante, desse ponto de vista jurídico, que um ato normativo pensado para um certo contingenciamento de recursos pelo Ministério da Educação, não pode ser outra coisa como essa tragédia anunciada. Ainda, a Constituição reservou ao Legislativo a matéria orçamentária. Não, por acaso, compete a essa esfera do poder, ao Legislativo, editar os planos plurianuais, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei anual, além de supervisionar e orientar a execução na área. Não parece razoável que o Executivo altere as escolhas do Legislativo ao seu bel prazer. O artigo 167, inciso 6 da Constituição, veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Se o Legislativo já definiu as alocações dos recursos, a manutenção dessas escolhas depende exatamente de que o percentual de limitação de empenho seja o mesmo no âmbito de todo o Ministério da Educação. Do contrário, estará o Executivo alterando as definições do Legislativo no que diz respeito à distribuição da receita, então prevista, pois, ao distribuir de maneira diferente entre as instituições de ensino, o percentual de limite de empenho e de movimentação financeira, o Ministro da Educação estará substituindo, ainda que indiretamente, as escolhas legislativas e, assim, criando distorções significativas na lei orçamentária anual. A medida também ataca a autonomia universitária, como já foi dito aqui pelo nosso reitor. A medida ataca a autonomia universitária, da qual se subsume a gestão financeira e patrimonial das instituições de ensino superior. Não por acaso, há um decreto de 2010, o decreto 72-33, que dispõe sobre os procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à autonomia universitária. Isto, pois, ao promover estes cortes orçamentários, comprometendo as atividades de ensino, pesquisa e extensão e colocando em risco nossas salas de aula, nossos laboratórios, nossos centros de pesquisa de arte e cultura, nossa autonomia é afrontada, é mitigada, é reduzida a pó. Antes de ontem, foi publicado no Diário Oficial da União o decreto 9794, o qual dispõe sobre os atos de nomeação e designação para cargos em comissão e funções de confiança, de competência originária do presidente da República e foi instituído o Sistema Integrado de Nomeação e Consultas, o SINC, no âmbito da administração federal. Mais um decreto, ao meu ver, inconstitucional, segundo o qual caberá à Casa Civil a nomeação ou exoneração de cargo equivalente ao nível de vice-reitor e pró-reitor e à Secretaria de Governo, ou ao MEC, o poder de avaliar as indicações para o provimento de cargos e funções cuja competência de nomeação esteja no âmbito das instituições federais de ensino superior e também decidir, pela conveniência e oportunidade administrativa, quanto à liberação ou não das indicações submetidas à sua avaliação. Este decreto igualmente ataca a autonomia universitária, pois ele significa que reitores não terão mais o poder de escolha de seus pró-reitores, dos cargos de gestão, da sua confiança, mas sim o poder central do governo o fará. Ou seja, o governo quer controlar, enquadrar, censurar as ciências, as artes, a tecnologia, a cultura e o pensamento. Querem as trevas, mas nós somos a luz. E pergunto, e por que a autonomia universitária está constitucionalmente assegurada? Ela está constitucionalmente assegurada, poderia desenhar, que nem sugere a Lígia, mas é literal, a interpretação aqui é literal do dispositivo constitucional, justamente para garantir que não haverá qualquer interferência exógena na gestão intelectual e científica, financeira e patrimonial e administrativa e burocrática das universidades. Dois dos princípios mais caros ao Estado Democrático de Direito são, há um só tempo, atacados com estes decretos, o autogoverno e o republicanismo, pensados no âmbito acadêmico universitário. Outra medida inconstitucional é o decreto, que extingue as funções comissionadas de coordenação e outras gratificações a professores. Vejam, todos os decretos, aliás, vejam, são todos decretos, medidas legislativas editadas pelo Poder Executivo, que, ao meu ver, excedem na forma e no conteúdo o que a própria Constituição permite ao presidente fazer. São flagrantemente inconstitucionais. Uma das trincheiras de luta, ou como vem dizendo o nosso reitor, o professor Ricardo Marcelo Fonseca, uma das trincheiras de guerrilha é a jurídica. Vamos também empreendê-la com força e sem esmorecer. Não é possível que sucumbamos a tais medidas que desafiam a nossa inteligência jurídica e que desafiam a autonomia universitária, que desafiam a história das universidades, que desafiam o nosso passado, o nosso presente e tentam aniquilar o nosso futuro. Num poema chamado, bem no fundo, Leminski, o nosso favorito, Ricardo, diz que, no fundo, no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. Mas problemas não se resolvem por decreto. Como diz Leminski, eles têm família grande os problemas. Se há problemas como a situação financeira atual do país, que é desfavorável, e nós todos sabemos, não parece razoável que a solução venha por decreto. Não parece razoável que o ônus deva recair sobre as políticas públicas de educação, mas especialmente as de educação superior e suas instituições, como as universidades públicas, as universidades públicas tecnológicas, os institutos federais. Esse bloqueio que foi feito e as demais medidas não se trata de uma escolha trágica, se trata de uma escolha velhaca. E nós vamos revertê-la. Avante. Aplausos